Desculpa, caros amigos, pela mensagem de desabafo e pedido de socorro. Chega a ser difícil falar isso e até fiquei receoso em pedir ajuda, mas acredito na inspiração dos bons espíritos em chegar até aqui e falar com vocês. Escreva essa mensagem até envergonhado. Desde o começo da pandemia, a situação ficou difícil para todos nós. Confesso que estamos passando algumas privações nesse sentido. Com a passagem de mamãe no dia 28 do 11 de 21, tivemos despesas extras e agora é só meu pai apresentando alguns sinais de Alzheimer. Meu filhinho Arthur e eu, e meu filhinho Arthur e eu, pergunto a vocês, amigos queridos, se teria condição de ajudar-nos dentro das suas possibilidades. Qualquer ajuda é bem-vinda, infelizmente estou desempregado em... Aqui, continua embaixo. A internet e a gentileza de um vizinho que empresta o Wi-Fi. Estamos passando um aperto grande como moramos em Ilha Grande. A situação é um pouco complicada, pois só chega de barco. Agradecemos emocionado e pedimos desculpas. De início, antes de eu passar a fala aqui para o Edgar, a gente agradece o contato, a ter aberto o coração conosco. Sem dúvida, não é à toa que a gente deve utilizar-se da internet para ter essa coragem de pedir socorro, um momento de fraternidade, usar esses mecanismos. Então, desde já, a gente agradece a participação. Acabando a transmissão, aqui a gente vai pegar o número e tentar entrar em contato para uma ajuda, um auxílio mais eficaz dentro das nossas possibilidades. E aí eu passo aqui a palavra para o Edgar para ver se ele quer acrescentar algo dentro da doutrina ou qualquer mensagem que você queira passar para o rapaz aqui. Na realidade, ele está passando justamente pelo tema, é um momento de aflição, né? Ele está aflitivo, angustiado, está com dor interna, entendeu? Ou dor física, ou dor material, ou emocional, que ele sente, né? Realmente, a pandemia deixou muitas máculas, né? E todos nós... Eu também perdi mamãe no ano passado, ela completou 97 anos, né? Mas estava completamente lúcida, andava com um pouco de dificuldade, andava com uma bengala, né? Dificuldade, mas era ativa. Ela ainda cozinhava, correto? Aí eu encarpia o quintal, do jeito dela, da maneira dela, uma encarpia, entendeu? Mais lúcida e mais ativa do que a minha irmã, só vive em estado depressivo, né? E ela tomou as vacinas, tomou a primeira dose, já tive um baque, quando tomou a segunda, dois infartos em seguida, entendeu? Dois AVC, né? Dois AVC em seguida, partiu. Então, deixou uma lacuna. E eu não pude participar do velório da mamãe, porque a minha irmã mora em Neves Paulista, lá em São José do Rio Preto, né? Então, não daria tempo, porque morreu, mandaram enterrar logo em seguida. Então, não deu tempo. Então, eu nem vi, propriamente, o velório da mamãe, né? Mas, todos nós tivemos perda, né? Agora, como é que nós vamos passar por essa perda? Nós precisamos buscar uma fonte de recurso, correto? E nós sempre nos posicionamos assim, de maneira, né? Procura uma religião que possa dar esse abraço fraterno, amigo, hospital, esse consolo, correto? Ou nós, que somos espíritas, procura uma casa espírita, correto? Procura uma casa espírita, para que ele possa desabafar, colocar para fora as dores internas que ele tem, e ver aquele que o acolhe, que o recebe, um entrevistador ou papeador, né? E o plano espiritual tem de recurso para ele. Então, consolar. A nossa casa, durante a pandemia, não fechou. Foi a única casa que não fechou durante a pandemia. Mas, sendo desobediente? Não, eu não vejo lógica. Seria a mesma coisa, então, fechar por causa da pandemia, fechar os prontos-socorros e hospitais. Não tinha falta? Eu vou fechar ainda prontos-socorros e hospitais para receber os doentes, aqueles que sofreram de Covid e outras doenças? Mas não tivemos uma grande falha. Ele só recebeu o Covid e os outros que morreram sem ser do Covid. Eu tinha uma amiga minha que precisava trocar o marcapasso dela, que estava dando choque. Imagine você com o marcapasso, um troço interno lá dentro, que você foi tomando choque. Bom, é tomar choque, tá. Qualquer objeto que ela encostava de metal, dava o terra, e o terra dava choque nela. E não quiseram saber de fazer a troca da mesma. Ficou um bocado de tempo. Com muito custo, conseguiram. Depois de muito tempo. Entendeu? Então, eu absoguei. Fechar as portas, na realidade, para outro tipo de enfermidade. Mas a nossa casa espírita não tem. É um pronto-socorro. Por que a gente fala, relata sempre que a casa espírita é um pronto-socorro? Ah, eu lembro da casa do amigo. Portas e braços abertos todos os aflitos. Eu vou fechar a porta para os aflitos que vêm buscar? Para aqueles com dores, aflições, tão angustiados, tão confinados dentro do seu lar, tão com problema depressivo, com a cabecinha meia pirada, com vontade de se suicidar e tirar a sua própria vida. Então, a casa do amigo não fechou. A porta fica aberta. Então, aqueles que compareciam, a gente atendia. Não tinha os trabalhos normais na casa, que a gente tinha habitualmente. Seria o passe, a palestra e outras coisas mais. Mas o que a gente fazia? A gente ficava reunido em grupo lá, trocando ideia do evangelho, batendo papo do evangelho. Depois fazia a prece final, o plano espiritual nos fornecia o passe adequado, cada um lá, sentado lá. Vinha o passe por eles. Não tinha ninguém. O passe era no plano espiritual. E assim foi. Nós recebemos elementos de São Paulo que não tinham onde ir. São Paulo vieram para cá porque estavam com ideia de suicídio. Outro, um cara jovem, com 28 anos, morreu em um depressivo muito grande. Fugiu de São Paulo, veio para cá. A porta estava aberta, foi acolhido. Então, para que isso? Então, a casa espírita, na realidade, a doutrina, nos faculta a esse raciocínio, né? E nós estamos abertos para justamente acolher. O contador, as aflições, seja lá qual for, a porta está aberta. Vai, nos procure no dia de trabalho. Se tiver amigo que está lá, procura alguém. Conhece, entra no grupo da USE. Eu quero uma casa espírita, perto da minha casa, está aberto, estou necessitado. Que dia está? Como acolhemos alguém, bora, você vai. Eu, a nossa como agente de dirigente da casa, a gente se protifica. O cara está com angústia. O pessoal agora, estou desesperado. Eu vou esperar o trabalho de quinta-feira? Eu vou esperar o trabalho de segunda-feira para ele vir, que ainda é uma sexta-feira? Ou eu uma segunda, eu vou esperar o trabalho na quinta-feira para ele vir? Eu vou saber o que vai acontecer com o alimento? O que vai se passar na cabeça dele? Para ele esperar? Não, espera. Até quinta-feira a gente resolve a tua casa. Como é que fica? Ele vai acabar te dando, te matando, outras consequências da sua vida, apodando a sua vida. Então, não pode nunca acontecer assim. De onde você mora? Tá? Todo lugar. De onde você está? Estou indo para lá. Dentro de meia hora, quarenta minutos, dependendo da gente de estar, eu vou para casa, abro a casa e atendo. Como, graças a Deus, já fizemos várias vezes. Entendeu? A Marina mesmo atendeu. Já, elementos fora, à tarde, se pontificaram, deram o endereço ao nome lá, ela atendia à tarde. Entendeu? Então, esse é o objetivo da casa espírita. Embora não tenha trabalho, nós estamos de plantão. Vinte e quatro horas. Entendeu? Se você não acolher o elemento, quem que vai acolher? Fala para mim. Olá! Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.